É hora de bater um papo com o Luiz Carlos Prats, no nosso Balanço Geral. Fala, Prats! Vamos falar de um assunto hoje muito importante, né? Da nossa rica e bela língua portuguesa, que muitas vezes é menosprezada porque conseguiram plantar no imaginário popular, convenhamos, ao longo de décadas, sementinhas da discórdia, né? Mas a nossa língua é simplesmente espetacular, considero a mais bonita do planeta. Prats, é com você! Grande e bonito, que bom te ouvir mais uma vez, que bom estar em contato com o nosso povo catarinense. Esta relação entre mim e ti, agora, neste momento, é possível em função da língua portuguesa. Eu usei intencionalmente entre mim e ti, porque a grande maioria diz, entre eu e tu. Bom, há o português correto, português escorrento, português culto, mas há o português de todos os dias, de um modo ou de outro. Se nós não tivermos consciência da importância desse passaporte, nós vamos ter dificuldades. O que pouca gente sabe, por exemplo, é que na seleção de pessoal, para trabalho, para emprego, o que mais reprova candidatos é a entrevista. E a entrevista é feita em língua portuguesa. Como a pessoa se expressa? A intenção, revelado ou não, deixada pelas entrelinhas, a qualidade do vocabulário, a entonação da voz, é um teatro. Mas nós menosprezamos este teatro, este passaporte, em função de paradigmas estereotipados, falsos. Eu preciso de uma segunda língua, eu preciso falar inglês, francês, o que for. Sim, secundariamente, mas fundamentalmente a língua portuguesa. Quanto mais investirmos, por exemplo, em vocabulário, maior será a nossa possibilidade de expressão e maior, por via de consequência, a nossa compreensão. A redação é a grande prova de língua portuguesa. Mas hoje os jovens não estão lendo, não investem no vocabulário, deixam a coisa no mínimo possível e as consequências estão aí, desastrosas, dificuldades de comunicação. Porque, por exemplo, no convívio caseiro, dependendo da palavra que você usar, você ofende gravemente. Você pode usar de uma palavra mais amena, mas tem que dispor desta palavra no seu vocabulário interno. Isto é, língua portuguesa é a nossa expressão. Há uma frase antiga de Baltazar Graciã, um padre jesuíta espanhol, nasceu em 1600, um padre maravilhoso. Ele deixou uma frase, ele deve ter pegado esta frase de outras pessoas, mas eu a faço minha. Fala, vírgula, se queres que te conheça. Nós nos revelamos por todos os foros, a partir da hora em que começamos a falar. E os delegados da delegacia sabem disso. O cara entra com aquele arraçoado todo e tal, e o delegado diz, fala a verdade. Ele conhece a expressão, o teatro da fala. A grande lição, o grande aprendizado, o grande investimento, língua portuguesa. É por aí, Semana da Pátria. E vem muito a calhar exatamente por isso. Nos aproximamos de 7 de setembro e é sim mais um símbolo que nós temos que valorizar no nosso Brasilzão. Valeu Pratos, um ótimo fim de semana e até segunda. Valeu Pratos, um ótimo fim de semana.